Música Dados do Ministério da Saúde apontam que já são mais de 120 mil casos prováveis de dengue, com 38 mortes no estado do Rio. As comissões de saúde e de ciência e tecnologia realizaram um debate com a Secretaria Estadual de Saúde para discutir ações de enfrentamento à doença. Jovens de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue, mas segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Cláudia Mello, a procura pelo imunizante tem sido baixa e reforça a necessidade da vacinação para se proteger da doença. A gente tem que pensar que a vacinação de dengue não é um instrumento para agora, é para futuros anos, mas no momento já existe vacina liberada para 10 a 14 anos, as pessoas não estão levando seus para vacinar, mas vai ser uma segura, uma vacina que vai poder assim virar, dar a virada, não agora, mas é um instrumento que a gente já deve proporcionar a nossas crianças, nossos adolescentes. Na linha de frente contra a dengue estão os agentes de combate a endemias, que também participaram da audiência pública. Os trabalhadores realizaram uma mobilização no início deste mês para cobrar melhores condições de trabalho, reconhecimento e valorização profissional. As principais demandas que nós estamos buscando são, primeiro, condições de trabalho dignas para que a gente possa exercer a nossa atividade e proteger a vida da população. Falta equipamentos básicos para a realização do nosso trabalho. Tem trabalhadores que não têm bolsa para trabalhar, tem trabalhadores que não têm uniforme para trabalhar, sequer identificação possuem. Isso dificulta, inclusive, o acesso aos domicílios em muitas cidades do Rio de Janeiro, comprometendo muito o trabalho de combate a dengue, que é um trabalho que é feito no domicílio e na área perdomiciliar. A gente precisa sempre estar identificado para ter um bom diálogo com a população e trazer credibilidade para o trabalho que se faz. Para o deputado Tandie Vieira, presidente da Comissão de Saúde, o diálogo das comissões da ALERJ com o governo do Estado e os agentes de combate a endemias é fundamental para a elaboração de ações contra a dengue. Ficaram claras muitas estratégias que precisam ser adotadas e continuadas no nosso Estado. Por exemplo, o foco na vacinação, a gente precisa aumentar a conscientização das pessoas que, na medida que a vacina se tornar disponível, é fundamental se vacinar. A gente tem que continuar investindo em informação como instrumento de definição das estratégias. A questão da valorização do capital humano, a gente tem os agentes de combate à endemia que estão na ponta enfrentando essa batalha e precisam ser valorizados e terem condições adequadas de trabalho. Enfim, os projetos que estão tramitando na casa, que tratam da dengue, a gente precisa priorizar para criar esse arcabouço legal que favoreça o enfrentamento da pandemia. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Élica Taquimoto reforçou a necessidade de conscientizar a população sobre a vacinação contra a dengue, além de pautar o Parlamento Fluminense sobre o tema para que, assim, mais ações sejam realizadas no combate à dengue. É um problema complexo que tem que envolver vários setores da sociedade e cuidar de quem está cuidando. As coisas apontadas aqui, a gente tem muitas soluções, inclusive a vacina, que tem pouquíssima adesão, então é um problema colocado aqui. A questão do repelente, muitos ajudam, outros envenenam a população, então é dosar qual o repelente que é bom, informar também, fazer campanhas de informação e cuidar de quem cuida. Precisa dialogar com outros setores da comunidade. E a gente trouxe aqui, eu acho que a mesa, que foi bem diversa, eu acho que representou vários setores da sociedade, ainda não contemplou toda a sociedade, e com isso a gente agora tem munição para legislar, para ver como que a LERJ pode atuar para resolver essa questão do que está acontecendo, essa questão alarmante da dengue no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto